E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Polvos e hoje estamos aqui mais uma vez no canal do Jag pra reagir a música chamada Muralha da China, produção do Vulto, oficial Music Video. Faz parte, se não me engano, daquela nova mixtape que ele lançou um tempinho atrás, né? Então vamos ver como é que tá esse clipe. Eu não ouvi ainda o som, então vai ser uma oportunidade boa de conhecer mais uma nova música do Jag. Não se esqueça, se inscreva, deixa o like, é muito importante, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. Então conta com a sua inscrição. Também passa aqui no meu canal de cinema que tá na descrição, eu te garanto que você vai gostar. Eu falo de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop, beleza? Deixa eu arrumar esse microfone aqui. Deixa eu colocar aqui no quentinho. Deixa eu também ir pro canto. 3, 2, 1. Stripezeira, né? Já viu a cor do clipe já, né? No céu. Tá muito bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. derrubando a muralha da China, sabe que com gang todo som é outro drip derrubando a muralha da China, você sabe que irá chamar o bem sigo traficando minha rima, atravessando o continente pode tentar, pode tentar, pode tentar, cê não vai alcançar pode cobrar, pode cobrar, tem alguém que você pode cobrar derrubando a muralha da China, você sabe que irá chamar o bem sigo traficando minha rima, atravessando o continente pode tentar, pode tentar, pode tentar, cê não vai alcançar pode cobrar, pode cobrar, tem alguém que você pode cobrar muito bom, mano, muito bom vamos aqui para a descrição desse clipe, tá ligado? caralho vamos lá, vamos lá aqui ó, ouça outro drip mixtape 2.5 no Spotify e no Deezer aí é o que tá escrito na descrição, ficha técnica mixtape outro drip 2.5, faixa 2, muralha da China beat vulto, captação do vulto, mixagem e masterização do vulto se se pronuncia de outra maneira, cê me corrija aí no comentário direção do Bruno de Jeff edição Bruno de Jeff também de chefe, acho que é assim né, Bruno de chefe, vou falar direito o nome dos caras jaqueta staff custom produção executiva rap rj music muito, muito bom e aí tem a neta também na descrição mano, o clipe ficou maneiraço e ó deve ser eu não sei se o Jack mora num prédio, mora numa casa mas se for um prédio que ele mora mano, gravou no próprio estacionamento do prédio, tá ligado? gravou também sei lá, no terraço do bagulho e ficou maneiro tá vendo como um clipe não precisa de uma locação caríssima de um bagulho foda precisa de um trabalho cuidadoso ali com a edição na hora de captar também captar eu falo é gravar, tá? filmar o bagulho acontecendo, tá ligado? ficou bom demais mano, ficou pesadíssimo, tá ligado? pesadíssimo mesmo pra mim foi um dos melhores clipes que o Jack se posicionou, tá ligado? aquele como postura de músico assim, de astro, tá ligado? muita atitude na câmera, gostei pra caralho edição ficou brabíssima com aquele céu roxo roxaço, lindo mano, lindo combina muito com a vibe do trap, edição muito boa do clipe e a música é hitzera mano esse beat, nossa maravilhoso, gostei pra caralho me diz aí, o que você achou da minha reação? o que você achou da música? já tinha ouvido a música? se sim, se não veja o clipe aí, tá aí na descrição o link original, né? da parada pra você ir lá curtir eu sempre falo isso é sempre importante você ouvir a música do artista dá um apoio porque é assim que a gente apoia os bagulhos, tá ligado? não se esqueça se inscreva nesse canal deixe o like e se puder vá aqui embaixo também no meu canalzinho tá ligado? de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop eu te garanto que você vai gostar ele aparece sempre aqui no finalzinho também muito obrigado por ter se visto por ter visto esse vídeo até aqui beijo na rua até a próxima dá um like, compartilha valeu galera tchau 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 tchau